Olá, agora no Minuto da Câmara você confere as principais notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. Na sessão plenária do dia 1º de outubro, os vereadores aprovaram quatro projetos de lei. O primeiro é da mesa diretora, um projeto de resolução legislativa que autoriza o Poder Legislativo a abrir crédito adicional no orçamento do exercício de 2019, no valor de R$ 15 mil, para cursos de qualificação para vereadores e servidores da casa. O segundo cria o programa de fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas municipais. O terceiro inclui no calendário oficial o evento Prêmio Evandro Behr. Já o último denomina seis logradouros públicos localizados no bairro São José. Já na sessão plenária do dia 3 de outubro, os vereadores aprovaram seis projetos de lei. Essas matérias dão nomes a estradas do Distrito de Arroio Grande. Professoras do Instituto da Educação Olavo Bilac pediram ajuda aos vereadores na revitalização do prédio da escola. A campanha SOS Olavo Bilac Projeto Mãos à Obra foi apresentada à Comissão da Educação no dia 3 de outubro. Os vereadores se comprometeram em ir a órgãos federais em busca de recursos. A Câmara sediou o sorteio da campanha Peça Nota Santa Maria no dia 30 de setembro. Dez pessoas foram contempladas com prêmios em dinheiro. A iniciativa consiste no cadastro, no site da Prefeitura, das notas fiscais de serviços, o que garante o abatimento no IPTU. Os vereadores estiveram reunidos na sala da presidência para a escolha do homenageado do prêmio Terceira Idade em Ação. A solenidade da entrega da premiação acontece no dia 8 de outubro, às 6 da tarde, no Plenário do Poder Legislativo. Siga acompanhando o que acontece aqui no Legislativo Municipal, no site, nas redes sociais, no canal 16 da NET e na TV aberta, canal 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau.